Música O curso de jornalismo da FURB está promovendo sua semana acadêmica. Em três dias de evento, alunos, professores e profissionais da área debatem os novos rumos da profissão. Justamente para discutir essa época que o jornalismo está vivendo. Então, essas reviravoltas, a questão da migração para o digital, então a gente quis trazer esse tema para realmente discutir essa migração que o jornalismo está tendo agora. A convidada especial na abertura do evento foi a jornalista Thais Oyama, redatora-chefe da revista Veja. Ela falou sobre o dia a dia de uma redação e também sobre o seu livro, A Arte de Entrevistar Bem. É o átomo da matéria, não é? Se você faz uma boa entrevista, você vai ter uma boa matéria. Se você faz entrevistas ruins, certamente você vai ter uma matéria que não presta. Então, sendo ela a base do jornalismo, se alguma coisa vai sobreviver a partir de agora, a entrevista vai ser uma delas, certamente. O curso vai formar a primeira turma ano que vem. Para os professores, a semana acadêmica é uma excelente oportunidade para os acadêmicos vivenciarem o mercado de trabalho. A gente tem uma grande dificuldade nas universidades de fazer essa ligação com o mercado de trabalho. Então, a presença de profissionais que estão atuando ainda, mesmo que sejam em veículos locais, regionais ou nacionais, como é o caso de hoje, dessa palestra, eles reforçam justamente essa possibilidade, essa troca de informações. Então, o aluno não fica apenas restrito às questões teóricas, às questões de sala de aula, mas ele possibilita as experiências de um profissional que está atuando no mercado e que, consequentemente, pode trazer essa experiência e, de certa forma, como dividir toda essa experiência. A programação da semana acadêmica segue até esta sexta-feira. Na quinta-feira, a gente vai ter o jornalista e youtuber Chico Rezende, que vai falar um pouco sobre essa migração que ele fez da emissora da Rede Globo para o YouTube. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. E na sexta-feira, no período da manhã, a gente tem o portal Catarinas, que é um website que fala sobre questões de gênero e feminismo. E, à noite, a gente vai ter a presença da jornalista e empresária Nani Pereira, que vai falar sobre essa questão do empreendedorismo no jornalismo.